Tão direito, passa ao esquerdo Como é, mano? Tira lá isso Calma, direito, deixa tirar os bafos O violento aqui pelos nossos lados é pesado fumaça Todo dia niggas até já recusam bafos Desde dia até à noite com uma garrafa de vodka na mão Junta-se a tropa toda e chama-se um galvão Niggas dizem que têm sono, Rivas dá a casa Faça a mortalha enquanto a sopa está em brasa Seguimos para a varanda com as cadeiras na mão Passa-me um escape, vou arrebentar esse canhão Joãozinho diz que é chapa Triggs, niggas não te mates Gira mas é isso, morreu cedo demais Adormeceu do nada porque tinha medo dos pais, mas ya Aqui a gente não explica, aqui a gente não fala demasiado Porque todos os PDFs se agregaram, foi alta a noite E todos pensaram em repeti-lo aproxima Sexta-feira estamos lá, PDF família Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo GPDF família, esta é a noite de consumo Mais uma fixe Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo GPDF família, esta é a noite de consumo Tudo começou numa noite muito calma Vemos tanto que não subiu até a alma O álcool nas veias e o fumo na cabeça Nós estamos prontos, caso a bofa é a aparência Giramos calha, deixa fechar mais uma Seja na rua ou nas dunas Vocês são sempre os mesmos toscos Se niggas ameaçam, levam um tiro no pescoço Problemas aconteceram, não foi a nossa pala Não temos culpa de ser como somos Somos apenas assim, pagamos com nenhum troco O fumo acabou, consumimos nicotina Por isso nós seguimos esta rotina Este é o nosso mundo Migas até já experimentam benzina Junto à tua que eu junto à minha Mais uma tiro sou eu Quem arrebenta movimenta aqui É assim, todos representam liga Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo Che, pdf família, esta é a noite de consumo Mais uma vez Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo Che, pdf família, esta é a noite de consumo Big Mocha Esta noite foi diferente A ganza conseguiu apoderar-se da nossa mente Fumámos, bebemos, até não poder mais As coisas que fizemos, foram irreais Às 5 da manhã, pôs para casa nosso irmão Com os olhos vidrados e de broca na mão Agora vou falar, da nossa vida louca Pdf é assim, sempre uma ganda moca Fumamos, antes das aulas começarem Durante e depois, delas acabarem Somos irmãos, para a vida toda Venha quem vier, eu quero que se foda Mas, vocês para mim são tudo São a minha vida, são o meu mundo Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo Che, pdf família, esta é a noite de consumo Mais uma vez Noite de consumo, noite de muito fumo É assim que a gente se mantém, seguimos apenas o nosso rumo Che, pdf família, esta é a noite de consumo All I wanna do is smoke all day All the niggas that smoke say hey Pdf family, it's all about flow If you don't like it go fuck yourself bro I know I'm not ordinary Just because I like to be with my family That family is pdf So nigga, don't stress I might not be a good rapper It's my family opinion that matters Isto é família nigga Então mano, já acabou? Rolou lá mais uma Né pia, sou eu rebentar Logo